Pantanal, 4ª, 5 de outubro. Jove diz a Zaqueu que é difícil acreditar que ele tenha matado Tenório. Marcelo e Renato brigam. Ari conta aos filhos de José Leôncio que o médico está atrás do fazendeiro para fazer exames. Juma descobre que Muda está grávida. José Leôncio pede a Tadeu que limpe a cela de prata para entregar ao seu dono. Zaqueu fica arrasado ao saber por Tibério que não acompanhará a comitiva. José Leôncio parte com a comitiva montado no cavalo com a cela que era do pai. Renato ameaça Zaqueu com uma arma, mas é rendido por Juma. Eugênio avisa a Irma que está confiando sua xalana para José Leôncio. José Leôncio avisa aos filhos que eles vão disputar a cela do avô em uma raia. Zaqueu conta a Zuleika e filhos sobre os crimes que Tenório cometeu. José Leôncio fica surpreso ao ver Tadeu parado, enquanto os outros dois filhos estão a galope pela disputa da cela do avô. Música 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 Música